O irmão é o melhor, entendeu aí? E é bom porque é zero açúcar, direto eu divulgo pra vocês, nunca mais tenho divulgado, esqueci. Zero gordura trans, zero glúten, zero lactose, zero tudo. A pele fica esticada, é uma beleza. Impressionante, tem uns que não funcionam não, mas esse funciona. Você vê, mãe, toma toda hora aí. Pele da véia. Só uma dosagenzinha, ó, tá vendo? Ela às vezes quer botar mais, porque ela se empolga. Toma colágeno puro, gente. Eu boto... Deixa pra lá. Ah, funciona, as coroa tudo fica a pele esticada aí, por causa do colágeno. Nem é que tá com a pele lanca caindo mais, não. Gente, e é uma vez só ao dia que toma, viu? Uma vez só por dia. A pele fica uma beleza. Sério mesmo, vou deixar aqui pra vocês, ó. Tem meio desconto, clica no link e pega o seu. Tem que ser esse aqui, esse que funciona, viu? Esse renova aqui, ó. Tá vendo, ó? Pode clicar aqui.